Olha só, a gente está na quadra do Salgueiro, você vai ouvir o que normalmente toca nessa quadra, é isso aí. Mas hoje a coisa é um pouquinho diferente, porque Viviane Araújo, que é a rainha da bateria hoje, é a rainha do baile punk do Salgueiro. É, hoje eu estou curtindo um pouquinho de funk. Você gosta de funk? Ah, é muito bom para dançar, é uma delícia, né? É nóis! Ela está de volta à frente da bateria do Salgueiro, foi muito bem recebida e já começa a ensaiar o novo samba enredo de 2008. O Rio de Janeiro continua sendo. Como é que está sendo essa volta? Maravilhosa, tudo ia ser melhor. Salgueiro é uma escola que me recebeu de braços abertos, sabe? E eu estou conquistando o meu espaço, sabe, devagar, mas eu sei que eu vou plantar aqui a minha sementinha, e a minha sementinha, se Deus quiser, vai ficar aqui, porque aqui tem pessoas do bem, pessoas amigas, né? A Luísa Brunet disse que rainha da bateria não é só para aparecer na televisão, né? Tem que estar lá, participando. Sempre, sempre. Eu procuro sempre estar presente, que eu posso estar no meu sangue, estar na minha veia, entendeu? Viviana Araújo está com algumas amigas inseparáveis, depois que se separou de Belo. Você está com umas amigas inseparáveis. As suas pulseiras, agora elas não saem mais do braço. Não é? É, a gente dá o... Mas como é que está? Já está começando a tirar, já? Estou. É um processo lento e doloroso? É. É, você faz uma sessão por mês. Tem umas quatro, cinco, demora. Mais difícil pôr ou mais difícil tirar? Dói mais para tirar. Assim, a dor é rápida, mas é mais doloroso. Dá umas bolhas mesmo de queimadura. Se estivesse queimando mesmo. É uma cauterização, né? É cheio de bolha. É horrível. Só essa que você está tirando, as outras você modificou. Foi. Foi. Vai fazer mais uma? Não sei. Diz que é vício, né? É. Eu gosto, acho bacana. Talvez eu faça, não sei. Uma do salgueiro, quem sabe? Melhor não ter o nome de alguém. É, mas aqui no braço eu não vou... Se sair direitinho, eu não vou fazer nada aqui no braço. Depois eu faço uma coisa mais escondidinha. Você pode mostrar? Posso. Como é que está? Mas até aqui não sai, já está saindo já? Já. Já está saindo aqui, está ficando mais clarinha, né? De um lado, Viviane, a rainha da bateria. Do outro, a musa, Carol Honório. Primeiro, vamos tentar com Viviane, aprender um pouco de funk. Ai, o funk é fácil. É só soltar o corpo e... Não tem essa paradinha de botar a mão e ir até o chão? É, tem. Tem umas meninas que quebra legal, né? Já não é tua prática. Não, não, não. Aí eu vou ter que pedir pra Carol ensinar, já que você não vai me ensinar. É. É. Esse é o Malha Funk. Os moleques são de angústia. Você, além de ter um popozão, você é do funk, né? Carioca, né? Não nega aqui, ó. Não nega. Eu estava falando com a Viviane que eu sou paranaense. Não conheço nem essa terra. Sou paranaense. Não sou, não sei nada de samba e muito menos de funk. É difícil. Hoje que você vai aprender aqui com a gente. Mas o funk eu acho que é mais fácil que o samba. Eu adoro tudo. Nasci nesse meio, adoro, danço qualquer coisa. Não sei se danço bem, só sei que danço. Mas antes da aulinha de funk, vamos fazer alguns esclarecimentos. Será que funciona namorar à distância? Fica lá sobre isso. Ela mora no Rio. Leandro Caram mora no Paraná. E a distância não atrapalha? Calma, a gente está se conhecendo, tem o lance da distância, que é muito difícil. Mas ele é uma pessoa fantástica, que eu adoro, mandar um beijo pra ele. E é isso, assim, a gente se fala sempre, a gente está num clima meio que eu viajo, ele viaja. Ele trabalha com isso, ele trabalha na TV. Sabe, eu ia te dizer o seguinte, é complicado porque nessa coisa da distância, já te arrumaram o Pablo de volta. Eu canto dessa história do Pablo, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho nada a ver com o Pablo. Eu brinco que ele é a minha mala e do alemão. Porque no Rio ele só me conhece. E o alemão, são as duas pessoas que ele conhece aqui. Sabe que já vão falar que seu ex-namorado está aqui, já vão falar que você está voltando com seu ex-namorado. Cara, eu estou com todos os meus amigos aqui. Meus amigos que eu amo. Que eram meus amigos antes de eu entrar na casa. Agora eu não vou virar as costas pra ninguém. Eu estou aqui me divertindo com meus amigos, é aniversário da minha ex-cunhada. Por isso que ele está aqui, entendeu? Então eu estou aqui com meus amigos curtindo uma escola que eu amo, curtindo funk, curtindo samba. Estou muito feliz, eu não vou deixar de fazer isso porque alguém vai falar alguma coisa. O tempo vai dizer, então eu fico tranquila. No início eu ficava bolada, agora eu fico tranquila. Então tá. Carol tem uma inspiração e entende o rótulo de ser ex-BBB, mas garante que vai provar o contrário como Grazi Massafera fez. Se você começar uma carreira como Big Brother, você começa rotulado. É o que acontece com filho de cantor, de atriz, é filho de fulano. Então você tem que provar que você é muito bom, muito mais do que outras pessoas que vão evoluindo. Porque senão ela está lá só porque é Big Brother, está lá só porque é filho de fulano de cicrono. Então eu sempre falei isso, eu nunca tive pretensão artística por isso. Porque o cara, eu falo assim, se eu tivesse, eu não me inscreveria pelo rótulo. Voltando ao pancadão, chegou a hora de descer até o chão. Ela prometeu e ela vai ter que fazer. Eu quero saber um passo de funk. Agora. Só se você fizer comigo. Eu faço, eu aprendo. O Leão, ele tem que fazer comigo. Pode? Pode. Eu sou desengonça. Atenção, ela vai me ensinar o funk. Quero ver, quero ver, quero ver dançar o funk, quero ver dançar o funk. Isso tá ficando quente, isso tá ficando quente. Quero ver dançar o funk, quero ver dançar o funk. Assim eu não aguento esse jeito excitante, que clima maneiro no ar.